E aí ó vai pro player derruba a gente vai vai derruba vai vamos ver como que absorve eu nem sei é o é o é o é o é o é o é o é o é o é o é o é o o o o bairro diz que o realmente e não consigo atirar ninguém não é milagre a gente vai abrir paraquedas aqui abre o gol também dá Não abriu e morri de queda. Não se mexe. Não abriu e morri de queda. Você tem cura? Tem. Como foi de queda, eu só perdi a vida. Mas restaurou ela de novo? Sim, porque ela se recupera. Então vem. Rápido. Vai, derruba a gente de novo. Vai. Atira, não. Três melhores na nave, galera. Uhul. Um pacete na nave. Olha o drop caindo ali. Ué, abdus todo mundo aí. É, como que é mesmo? Tô prendendo ainda. Eu também não sei. Atira, sei lá. É porque ele não tem visão mais de lá de baixo. Uhul. Atira neles. Eu não sei como que atira. Não é R1, não? Tá com zero bala, tá dizendo aqui. Ah, tá. E o outro também tá com zero? O L1? Uhum. Ah, nada a ver. Ou será que fizeram isso de proposta? No final, deixaram o topo zero. Ah, os caras estão atirando aqui em cima. É dois contra dois agora. Nem tenho visão deles. Morremos agora, parceiro. Vamos cair aqui na... Aqui, ó. Aqui, 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 ó. Vai, vai, vai. Antes de iniciar. Tchau, tchau. Obrigado.